Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia. São 8h11 da manhã, um pouquinho mais cedo hoje, dia 24 de 8 de 2023. Está o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo. É sempre bom para entender como é que o canal funciona. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, é modo em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento mais um dia positivo do portfólio, está o segundo em uma sequência. volume baixo em geral, com algumas exceções. Um movimento novamente de destaque ali na Zemp, subindo 14,09% em cima dos 20% do dia anterior. Acontecimentos, a gente teve aí uma sequência de acontecimentos bem tranquilos. A Marisa concluindo capitalização da parte financeira em 30 milhões. O Mubadala entrando forte na Zemp, justamente isso, movimentando ali o preço mais agressivamente do ativo. Pão de açúcar com a cisão do êxito e aí sentindo no preço justamente a saída de um pedaço considerável da operação. Mais do que natural, não parei para avaliar efetivamente qual é a troca de um pelo outro. Mas mais do que natural que quando você tem cisão, você tem uma queda no preço dado a saída de um pedaço do ativo considerável. A participação ali era uma participação considerável. A Miel 3, a IMC, International Miel Company, dona do KFC, está vendendo a operação da Olive Garden aqui no Brasil. Se não me engano, 45 milhões, nada muito agressivo. E inteligência artificial começando a ser empregada na MRV para otimizar o processo de contato com os clientes. Que é algo que a gente viu acontecer com o Banco Pan, agora a gente vê acontecendo também com a MRV. E justamente a continuidade daquele processo, tem até um short aí no canal comentando isso para as operações de corretagem. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a via, a auditor prévia, pets, azul. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vídeo com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e a gente vai ver como é que fica aí os vídeos de hoje. Valeu galera, beijão! Tchau!